Agora sim! Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero desejar a você um ótimo dia, que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, cheio de alegria, cheio de felicidade e é possível sim, em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento, de paralisação, a gente conseguir um pouquinho de alegria. Mas o papo hoje é sério, eu já peço que você curta, comenta e principalmente compartilhe esse vídeo para a gente atingir o maior número de pessoas assistindo, porque é de utilidade pública. Nós viemos bater um papo com a Jaqueline, aqui da Secretaria de Assistência Social, que vai me falar um pouco, para mim e para vocês, como é que está essa frente. Eu achei muito legal, porque falando aqui nos bastidores, o problema que a gente vê na mídia é um problema muito sério, né? Uma pandemia séria, etc. Mas o problema que eles enfrentam aqui é sério e já há um bom tempo e só se agravou agora com o coronavírus. Então, roda aí, a gente já vai começar. Hoje o bate-papo é com a Jaqueline, aqui da Secretaria de Assistência Social da cidade de Londrina, que vai nos falar um pouquinho sobre como eles estão enfrentando esse momento. O problema do coronavírus é sério, mas o problema que eles enfrentam é muito maior e eu tenho certeza que você nem mensura. Várias campanhas acontecendo, muita coisa boa, amor ao próximo, gente ajudando gente e assim a gente vai seguindo e vai passar. Agora sim, Jaqueline, bom dia. Muito obrigado por desperdiçar um pouquinho do seu tempo com a gente. Eu sei que o trabalho de vocês é incansável, né? Você disse até que é exaustivo, né? A gente está vendo agora o momento de pandemia, o momento do novo coronavírus, pessoas com a Covid-19, medo de colapsar o sistema de saúde, mas o que vocês vivem é muito grande já há muito tempo. O problema não é só de Londrina nem do Paraná, o problema é nacional, né? Eu queria que você me falasse como é que as assistências sociais do Brasil afora estão enfrentando qualquer estratégia. Logo no início, a assistência já foi colocada como uma política essencial. Então, por que que no Brasil a assistência está sendo colocada como essencial? Nós temos milhões de brasileiros que estão numa condição que nós falamos de vulnerabilidade social. E nós temos milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. O que que são pessoas assim? São pessoas que têm uma per capita familiar abaixo de R$ 89,00. Em Londrina, para que nós possamos ver melhor isso, porque está aqui conosco, nós temos 52 mil pessoas, 52 mil famílias em nosso cadastro. Isso são dados do governo federal. São 52 mil famílias em Londrina com uma renda até 3 salários mínimos na família. Dessas 52 mil, 46 mil são até de 0 a 2 salários mínimos. Dessas 46 mil, 17 mil são renda zero. E dessas 17 mil com renda zero, 6 mil são aquelas que não têm renda e não têm nenhum benefício do governo federal. Por que? Porque nós estávamos com o Bolsa Família represado. Então, ninguém que for incluído hoje no Bolsa Família, ele está sendo incluído de uma forma nova. É que nós estávamos com represados e agora eles serão incluídos. É isso que nós estamos esperando. Então, esse é o panorama. Para essas pessoas, o que aconteceu? Antes de bater a doença, graças a Deus, e tomara que não bate, mas bateu a fome. Então, você pensa uma família com 17 mil famílias com renda zero. Eles já vivem numa pandemia com vários problemas, uma pandemia de problemas há muito tempo. Então, por isso que a assistência, ela foi pelo decreto, tanto federal, quanto estadual e quanto municipal, tida como uma política essencial. Então, nós temos um cenário de crianças que comiam na escola que não estão comendo. De famílias que se sustentavam ou pelo pouco que tinham com algum autônomo e que nós não estamos tendo isso. Então, esse é algo que nos coloca em alerta já de imediato, porque numa situação de pandemia, o que você verifica no primeiro momento são as necessidades essenciais de comida, por exemplo. Mas também nós temos que verificar e ficar atentos às outras questões. Por exemplo, uma situação dessa pode aumentar a violência contra crianças e adolescentes? Sim, pode. Podemos ter um aumento da violência contra idosos? Sim, podemos. Então, tudo isso está dentro da Secretaria de Assistência. Então, o nosso trabalho aumentou já no mínimo 10 vezes. E numa reorganização de serviços, porque nossos serviços não pararam, mas nós temos muitos servidores que são grupos de risco que não estão atendendo. Então, nós estamos numa reorganização dentro da Secretaria para atender a todos. A gente tem visto também, Jaqueline, várias campanhas, as pessoas ajudando, se comovendo e juntos somos mais fortes. Esse é o lema sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas campanhas e de que maneira que a comunidade e a sociedade, de uma forma em geral, pode se locomover e ajudar sem atrapalhar. Isso. Isso é muito importante. Então, diante desse cenário, nós colocamos prioridades. Então, qual é a prioridade? Número um. Famílias de 0 a 178 reais per capita sem benefício. O que significa isso, sem benefício? A família não tem nenhum benefício municipal e não tem acesso ao Bolsa Família. Então, essas famílias são as que as doações chegam e elas são a nossa prioridade. Como eu te disse, são 6 mil famílias no município. Nós estamos com uma atuação muito junto com a educação. Então, todas as cestas básicas, elas foram que a educação está repassando para os seus alunos. Quem forneceu a lista foi a assistência. Então, quais são as crianças no município que são a prioridade para atender? Quem tem esse cadastro somos nós. No segundo momento, priorizou as famílias de 0 a 11 anos com crianças. O restante que tem adulto, nós que estamos cuidando no sentido da cesta básica. As doações. Quando nós, por exemplo, da assistência, nós temos muito cuidado com essa questão da doação, porque nós trabalhamos com direito. Então, nós temos que trabalhar com justiça social. Mas, nesse momento, nós precisamos das doações, sim, porque, como eu coloquei no início, o montante, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, só para quem está assistindo ter uma ideia, as doações, no primeiro momento, foram essenciais porque nós formamos três acolhimentos para moradores de rua em uma semana. A Igreja Católica nos cedeu os espaços que são maravilhosos, mas a água e a luz é conosco, toda a logística é conosco, toda a alimentação é conosco e todos os funcionários são conosco. Fizemos uma contratação emergencial, porém, tinha que ter comida. Então, toda a alimentação que veio abasteceu esses três acolhimentos, que estão divididos para idosos, para homens de 18 a 59, para mulheres e crianças. O ponto de coleta, existem alguns específicos para não superlotar aqui o prédio da assistência? Sim. O ponto de coleta, na verdade, quem está organizando tudo isso é a secretária de educação e a secretária do idoso. Agora, o ponto de coleta está no Moringão. Toda a arrecadação é feita a kits e esses kits são destinados para a assistência e nós estamos organizando a entrega. Então, a entrega é feita com o motorista da assistência social ou da educação e isso é lançado num sistema próprio da assistência. Por quê? Diante de tudo isso, seria muito bom que qualquer pessoa, qualquer organização que pensasse em fazer a doação, entrasse em contato conosco. Porque tem famílias que podem receber três, quatro cestas básicas, por exemplo, e algumas não receber nada. Ah, estamos tendo o auxílio de 600 reais do governo federal. Sim, que veio muito boa hora, mas nós não podemos achar que 600 reais, por exemplo, vai suprir aluguel, alimentação e todo o resto da família. Então, nós estamos vendo famílias, por exemplo, que estão sendo despejadas porque elas não têm recurso para pagar o aluguel. Então, assim, gente, eu queria agradecer mais uma vez ela que está na linha de frente de um problema que já é muito maior, não só com a pandemia, né? Ela já trabalha com um problema, são 17 mil famílias só em Londrina com renda zero. Ou seja, o problema dessa pessoa não é o coronavírus. Essa pessoa não tem o que comer. Como é que você pede para ela usar máscara e passar álcool gel na mão? Importante também que essas doações sejam administradas pela assistência social, pelas criterias de assistência social, porque é o seguinte, às vezes o principal, o essencial para uma família que tem a renda zero, acreditem, gente, é até uma discrepância muito grande, até uma ironia a gente falar isso, não é o álcool gel. Tem muita gente doando máscara, álcool gel para instituições que não têm o que comer. Então, assim, eles sabem o que cada pessoa, o que cada família, o que cada área, o que cada setor precisa e eles vão destinar a fazer o kit para que uns não fiquem com mais e alguns sem nada. Então, você que é de uma instituição, você é empresário, você que está organizando um movimento para ajudar, cuidado para você não ajudar muito alguns e deixar alguns sem ajuda nenhuma. Então, entre em contato com a Secretaria de Assistência Social para você colocar a sua ajuda no ponto certo, onde ela precisa. Falei bonito? Falei certo? É isso aí? É isso mesmo. Gostaria de agradecer a toda a comunidade londrinense que estão, nesse momento, pensando, porque é verdade isso que você disse. Muitas famílias estão em quarentena, lá na casa dela não está faltando nada. Os supermercados estão mais cheios do que nunca. Tanto é que o município está tendo que ter ações nos supermercados, porque tem muitas pessoas. Mas nós temos famílias que estão lá naquele lugar que muitas pessoas não conhecem, nem sabem que existem, nem sabem que existem e que elas não estão tendo o que comer. Nós temos famílias que moram em incômodo, como que nós vamos falar em isolamento social. E também, de nós, é um momento que a humanidade tem que pensar, reavaliar os seus valores. Então, nós estávamos num movimento muito grande da humanidade inteira, que o mais importante era a economia, os capitais. E esse vírus nos trouxe que nós temos que olhar para o ser humano. Muitas pessoas não sabiam que em Londrina tem 17 mil famílias com renda zero. Isso não é surpresa para nós. Então, eu gostaria muito de agradecer e que todos nós pudéssemos, sim, refletir e pensar em como nós podemos sair desse momento melhores do que nós entramos. Então, toda crise é uma oportunidade. e que nós possamos ter uma oportunidade para melhorar o nosso país. Falou bonito demais, hein? Obrigado. Tchau. Já sabe, né? Compartilha esse vídeo aí para a gente bombar. Tchau. Tchau. Tchau.